Boa noite, netinhos e netinhos da Vovó Neus S.M.R. Boa noite, netinhos e netinhos da Vovó Neus S.M.R. Boa noite, relaxe, relaxe, relaxe. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Comigo está bem, graças a Deus. Vocês já estão preparadinhos para dormir com o pijaminho afogadinho? Já, primeiro suquinho de maracujá ou chá de erva-citreira, camomila, erva-doce, que bom. Está na sua caminha? Ah, você preferiu ficar na sua pontona? Então tá bom. Então lembre-se dos pedidinhos da Vovó para qualificar esse vídeo. Vou você deixar seu like, deixe seu like, 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 assim você guarde o vídeo da Vovó. Também, deixe emoji nos comentários, ajuda no encaixamento. Pode ser coraçãozinho. Tu, 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 carinha feliz. Óculos da Vovó. Beijinhos para todos vocês e aproveite no final do vídeo, no comentário. Deixe aí quem faz aniversário mês de dezembro ou mês que você vai viajar a Vovó fará um vídeo para vocês. Também, eu estou anotando as vezes que vocês me pedem, eu vou fazer devagarinho, tá bom? E também um beijinho para todos que pedem. A Vovó está anotando, tá? Vou fazer também. Amo todos vocês, obrigado pela companhia. Pela confiança. Pelo acolhimento. A Vovó está um pouquinho resfriada. Desculpa. Então, hoje, nós vamos fazer o relaxamento. Pincéis na tela. Pincel na tela. Pincel na tela. Espero que você relaxe e durme bastante. Relaxe, relaxe. Soninho, soninho. Relaxe, relaxe. Relaxe, soninho, soninho. Relaxe. 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 Relaxe, relaxe Durma bem, esqueça todos os seus problemas, entregue nas mãos de Deus Relaxe, relaxe Confie em Deus Relaxe Eu toco e deslizo 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 toque, deslizo aproximo afasto aproximo afasto aproximo afasto afasto aproximo afasto vai vir mais vídeos de natal pra vocês cobre foto noel de deusa tá bom? aproximo afasto se eu me engano pedido não sei se é do Nicolas Jardim ou do Jonas tem pedidos aí natalina que eu vou fazer aproximo afasto aproximo aproximo afasto aproximo afasto aproximo afasto aproximo afasto feche, feche seus olhos feche, feche sem parar feche, feche seus olhos porque o sono está chegando chega, chega, chega bem pertinho de você seus olhinhos estão fechando porque o sono está chegando seus olhinhos já fecharam porque as pálpebras pesaram o soninho já chegou e agora te pegou e o soninho te pegou a vovó te abraçou relaxe, relaxe soninho soninho relaxe, relaxe soninho soninho toco e desliz toca e desliz toca e desliz afasto ovo 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 toque, desliço soninho, soninho relaxe, relaxe pro cima, afasta pro cima, afasta pro cima, afasta pro cima, afasta toque, desliz 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 Toca, desliza Bom soninho, meus amores Estou vendo que você já está fechando os olhinhos As palmas estão pesadas E o soninho está chegando Relaxe Relaxe Bom soninho, amo vocês Até o próximo vídeo Amo vocês Relaxe Relaxe Soninho Soninho Relaxe Relaxe Peixinhos, amor